Olá seguidores do Pau Daila Online, estamos aqui na nona travessa da rua 35 para fazer uma reportagem que os moradores estão reclamando de lixo queimando. Estamos aqui com a moradora Jéssica que vai falar um pouquinho sobre essa situação. Olá Jéssica, tudo bom? Olá, tudo bom? É gente, é verdade. Aqui não tem hora para ninguém tocar fogo, né? De manhã, de tarde, de noite. E assim, prejudicando a gente, né? A gente que tem problema de cansaço, prejudicando a gente, tanto novo como velho, como crianças. E é nessa situação, a gente reclama, a gente reclama, principalmente quando a gente coloca a roupa no arame. E quando a gente coloca o pessoal, começa a tocar fogo, minha vida, tem hora dela. E não adianta reclamar, porque é a gente reclamando, aí brigando e eles fazendo de novo. Não tem hora não, viu? É de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora que eles quiserem, coloca fogo. E aí a gente vê que é uma área que tem muito mato, né? Muita plantação. Também tem muita casa, muita criança, tem criança brincando. E a gente vê que é complicado, né pessoal? Porque queimar lixo, lixo é coisa tóxica, né? Que a gente sabe que prejudica a saúde. Vocês sabem que a gente está num período de pandemia. E já é complicado viver com essa situação de pandemia. E ainda as pessoas fazem esse tipo de coisa, queimar lixo para prejudicar o seu vizinho. E se prejudicar também, minha gente. Porque se você analisar o que é queimar um lixo, queimar um lixo é muito complicado, porque você prejudica a saúde, você acaba com o seu solo também. Porque naquela área que o solo foi queimado, não dá para plantar mais nada. Porque acaba com o solo. Prejudica a saúde da população. O pessoal está aí reclamando, sofrendo com essa situação. Então, a gente veio aqui para conferir. Jéssica, ela mandou a filmagem para a gente. E aí vocês vão conferir a filmagem. Desde quando, Jéssica, está acontecendo essa situação? Já faz muito tempo. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. É de muito tempo. Eu já venho reclamando com o vizinho. E assim, e continua fazendo de novo. Não é de agora não, minha gente. Só da semana passada para cá. Teve a semana passada, teve sábado, teve domingo, teve ontem duas vezes. E ninguém liga não, ninguém quer saber não. A gente reclama, mas eles fazem de propósito. Porque quem mora na parte de cima é que sofre mais. É que sofre mais, porque o vento vem todinho. E a gente é que sofre mais. Tem crianças, minha gente, que tem problema de cansaço. Eu tenho problema de cansaço. Tem crianças aqui, umas três crianças na rua, que tem tudo problema de cansaço. E desde ontem também. Desde ontem é a mesma coisa. Eu estou cansada da garganta. Chega, estou com a garganta ainda meio afanhosa um pouquinho por causa disso. Por causa da fumaça. Mas ninguém quer saber, né? É, pessoal. Então a gente pede aqui, para quem estiver fazendo isso, que coloque a mão no coração, na consciência. E parem de fazer isso. Jéssica está aqui prejudicada, né? Aceitou falar com a gente. Foi ela que mandou o vídeo para a gente, né? Que está aí se sentindo prejudicada. Gastando dinheiro com medicação. E que não sara, né? Porque se o problema dela é esse, por conta dessa fumaça, ela está se tratando. Não está resolvendo porque a fumaça continua. Então a gente pede para essas pessoas que estão fazendo isso, que parem. Por favor, parem. Vejam a situação dela, das crianças dela e de vocês também, pessoal. É o apelo que a gente pede, tá certo?